Durante a entrevista coletiva na sede da Polícia Federal no Piauí, a superintendente regional apresentou o balanço das operações realizadas. Os números impressionam. No Piauí, somente inquéritos instaurados foram 1.308. Inquéritos relatados em Cerrado, 1.500. Pessoas indiciadas são 814. Operações deflagradas nesse período foram 61. Prisões, 119. Bens apreendidos somam mais de 14 milhões de reais. Prejuízos causados aos cofres públicos pelas organizações criminosas investigadas já somam mais de 150 milhões de reais. A divulgação desses números tem o objetivo de mostrar o trabalho da corporação nos últimos tempos. Neste dia 16 de novembro, o dia do Policial Federal, mais do que uma simples homenagem aos servidores, aproveitamos a data para prestar contas. São prisões, buscas e apreensões, investigações, sequestro de bens, inúmeros recordes. A superintendente destacou que a parceria com outros órgãos tem sido muito importante para o combate à criminalidade e à proteção da sociedade. E destaca o trabalho que foi feito durante as eleições. Nós estivemos presentes em aproximadamente 17 zonas eleitorais, que significam 35 municípios, mais ou menos, presentes fisicamente. Mas onde nós não pudemos estar presentes com equipes, com material humano, nós estivemos presentes em termos doutrinários. A Polícia Federal ofereceu a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária da União Supletiva, que vai atuar nos locais em que a Polícia Federal não esteja presente. Esses policiais civis foram treinados e capacitados na doutrina da Polícia Federal em repriação e prevenção a crimes eleitorais. A superintendente frisou ainda que o combate às diversas formas de corrupção tem sido uma das metas da Polícia Federal, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. Nós temos metas nacionais, nós temos um direcionamento, um foco nacional, que é o combate à corrupção e que vem seguido do desvio de recursos públicos, que engloba a corrupção eleitoral, que engloba a descapitalização no tráfico de drogas e de armas. São esses os focos. Durante a entrevista coletiva, foi anunciado que a Polícia Federal no Piauí vai ter uma nova sede física. será num espaço próximo à Universidade Federal do Piauí. Foi destinado pela União. A Polícia espera que em 2023 as atividades já estejam em sua nova casa. O terreno já foi cedido para a Polícia Federal e ainda este ano nós já temos empenhado valor para o projeto básico da construção da nova sede. Obrigado.